E fala galera, beleza? Estamos mais um vídeo e no vídeo de hoje estamos aqui na casa gigante E olha ali galera, hoje estamos com um problema de infestação de ratos Olha aqueles ratos ali ó, os ratos estão devorando tudo aqui na casa gigante, meu Deus, de novo galera Já fizemos um desafio desse aqui dos ratos devorando as coisas E como sempre o cientista tá ali ó, escondido ali fora, sempre chama a gente pra resolver os problemas dele né Mas hoje vamos aqui resolver o super urso, sempre tem que ajudar as pessoas Então galera, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá Primeiro eu vou ver aqui embaixo ó, eu estou vendo ali aqueles ratos ali ó, estão ali em cima Estão tentando sair, mas não dá, eu acho que eles tentam sair, porque eles são muito gigantes Vamos subir ali ó, olha isso, olha os bichos que estão ali ó, estão loucos ali ó Tentando sair e pular, mas não conseguem Pera aí, vamos abrir aqui a geladeira pra gente poder fazer um parkour lá né Será que dá pra gente dar um super pulo lá e matar um? Vamos lá Ah, quase galera, meu Deus Como que a gente vai conseguir? Não, pera aí, vamos tentar ir pela geladeira aqui ó Aqui, oba, ó, já conseguimos aqui Pera, vamos fazer esse parkour aqui Vamos usar o peixe né, pra gente subir Aqui ó, eita, os bichos estão saindo, corre, corre Oita, olha isso, um conseguiu sair, ó, os bichos estão loucos aí pulando Mas é, é bom que eles pulam e a gente já dá um tapão logo na cara deles Pera aí, calma, toma aqui seus ratos Os bichos são chatos hein galera Toma, peguei um, corre, corre, corre Eles estão conseguindo sair galera De dentro do armário, meu Deus É bom que a gente enfrenta um de cada vez Porque os bichos são chatos Olha, eles já estão vindo ali ó, tem um aqui ó Toma aqui ó, eita, veio certinho Coloca o replay aí produção Estava vindo e a gente pegou ele Mas pera aí Esses estão vindo de onde? De onde, quer dizer Porque os outros estão ali Pera aí, vamos ver aqui Toma aqui ó, esses ratos pequenos Esses ratos pequenos aqui são loucos Tá vendo que a gente estamos enfrentando os ratos gigantes Ó, já apareceu um aqui ó Olha, esse aqui está maluco aqui ó Toma Ah, eu acho que eles estão caindo galera Ah, pera aí, vamos subir aqui ó Calma Já vai deixando o like aí galera Que vocês assistam os vídeos e não deixam o like É muito importante Você está deixando esses likes que nos ajuda Pera aí, vamos tentar subir ali Aí a gente vai fazer uma investigação melhor Meu Deus Ó, agora vamos lá Pera ó, agora sim Agora eu gostei Vamos subir ali pra gente tentar entrar lá dentro Ó, chegamos aqui Ah, oxi O que aconteceu? Nós já estamos aqui Olha isso galera Os bichos estão bugados com a cabeça Tentando sair Mas não conseguem Será que dá pra gente derrotar eles aqui? É, não dá Porque eles estão lá dentro do outro armário E eles estão Ficando bugados aqui Vamos tentar entrar aqui então né Calma Como eu sou super uso Eu não posso ter medo de nada Então vamos virar aqui pra gente ver Olha Chegamos aqui Aqui está Os bichos estão lotados aqui Calma Só um pulo e a gente derrota um monte ó É, aqui é o covil deles galera Vamos deixar só um Toma Agora vamos É, só tem um agora Esse aqui Vamos atrair esse aqui lá pra fora Talvez ele venha Aí, olha esse aqui O bicho está bugado na parede Não dá pra derrotar ele Só lá dentro É, vamos tentar né Venha cá rato Venha me enfrentar É O jeito que tem vai ser a gente lá dentro Pega ele lá dentro Meu Deus galera Está muito difícil Pular aqui Porque os bichos são loucos Chegamos Beleza Agora que a gente conseguiu chegar O bicho bugou pra fora Que loucura Toma aqui ó Aqui não Aqui na parte de baixo Resolvemos Cadê o cientista? Ela está ali Agora vamos lá em cima Ver o que tem também Vai que tem algum lá E a gente já resolve Também esse problema né Bora lá Bora de canhão né Calma É bom que a gente Chega mais rápido Ai Hum Agora será onde é Que estão esses ratos Que o cientista falou Eles sempre gostam De ficar Onde tem coisas Pra eles comerem né Vamos lá ver aqui Deve estar dentro do banheiro Esses ratos são chatos Já encontrei aqui galera Os ratos outros aqui ó Ó Já vi aqui Ele saiu do banheiro Então vamos ali ver O que é que A gente acha aqui ó Olha Que que é isso galera Os bichos estão na privada Como que eles conseguiram sair De dentro da privada É Mas pelo menos eles estão Bugados dentro da privada Não conseguem sair Olha isso Estão bugados dentro da privada Galera Meu Deus Pelo menos um lugar Onde os ratos não perturbam a gente né Aqui na privada Ó Ó Não dá pra É só ver Olha isso Os ratos estão presos na privada Eu acho que eles estavam fazendo cocô Ou eles tentaram sair do esgoto E ficaram presos ali né Ó Eles Pelo menos isso Pela primeira vez aqui Eu vi os ratos ficarem parados E não ficar atacando a gente Porque esses ratos aqui Olha isso aqui ó Eita Três de uma vez Esse sim é um bom serviço Tchau 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 Tchau